Quis buscar o topo, ganhou pipoco, esqueceu de Deus e ignorou O que a mãe dizia, não sai com esse, não sai com aquele, não viu o iô Atrás da medalha de seu cara, mais rica da vila Cê ganhou foi bala, correu bem menos que a XT, que virou esquina O crime é legal só na Netflix, na Amazon Crime O crime é legal só na série do States, quando é chamado de Crime Já te vi lá, sei como é, uma palavra mal colocada Quem nos segurou, o patuá, não tá aqui pra contar a jornada Cada ano que passa, o amor se esfria A loucura aumenta, e surge mais arma pra matar Facção contra facção, o barato tá pedindo Al-Qaeda Eu sonhando com a paz, e a Taurus não para de fabricar Nosso mestre morreu numa cruz, no topo da montanha O moleque morreu no topo do morro, cheio de tiro Se não acredita, tá pela ordem, segue tranquilo Mas o mestre que morreu no topo na cruz, continua no topo e tá vivo A vida é uma eterna escalada, e nós somos os alpinistas Os tão escalando as muralhas, sonhando em ser livre e ganhar as pistas Os tão escalando os morro, atrás da tal kriptonita O mestre escalou o calvário, foi voluntário pra nos dar vida O outro sonho em ser Al Capone, ou Pablo Escobar Tá no topo do cartel de Sinaloa, e ter dinheiro pra gastar Ser o rei de Medellín, do crime ser popstar Quem conseguiu, ou foi extraditado, ou foi assassinado Ele não tá aqui pra contar Muitos querem tá no topo, mas querem sem trabalhar Subir de elevador, ou nas costas dos dois É bem mais fácil escalar Muitos querem tá no topo, mas querem sem trabalhar Subir de elevador, ou nas costas dos dois É bem mais fácil escalar Não brinca com fogo meu chapa, senão cê pode se queimar Nem sempre dá tempo de chamar o bombeiro, só Jesus para te salvar Cuidado que aí o chicote estrala, nem sempre a mãe vai pagar O advogado não sofre meta, a mulher pode até te abandonar Não leva o seu filho pra escola, não tem nem pessoa pra pagar Que é o topo, que é o pico, que é o pico Cuidado pro cê não cair lá O topo nem sempre vai dar outra chance de se recuperar O relógio não para, o tempo é ouro Aprenda a usar Muitos querem tá no topo, mas querem sem trabalhar Subir de elevador, ou nas costas dos dois É bem mais fácil escalar Muitos querem tá no topo, mas querem sem trabalhar Subir de elevador, ou nas costas dos dois É bem mais fácil escalar É bem mais fácil É bem mais fácil Quantos querem tá no topo? Tchau 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 Tchau